O que você quer saber? Até o helps do En Gwenfeu Lá de TREK TOI HOMEM TREK TOI HOMEM HOMEM Vamos lá Até agora tem que fugir do jogo Vamos lá 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 BACA! Bora! BACA! O que é isso? O que é isso? Ai! Nossa, deu no meu braço! Deixa eu... Do pé! Tch... Embora! Tch... 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 Caralho, muita gente! Trai na frente! Vambora, vambora! Tch... Vambora! 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 o que é o crime? Tch! Tch... Tch. Tch! 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 Tch... Tch! Tch... Ai ai, muita gente ali gente! Outra 4 ali né? 4 me batei! Outra 4 me batei! Caralho, muita gente! Caralho! 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 O que é isso? 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 O que é isso?